Bem-vindos a mais um vídeo de Wario Land. Vamos agora fazer o mundo 1. Vamos voltar para o mundo 1, porque após derrotarmos o chefe, essas fases aqui foram modificadas. Agora tem água aqui. E essa fase que tem esse círculo, ela tem uma saída secreta. Então vamos fazer essa saída secreta. Mas primeiramente, daria para passar para ali mais antes. Vamos na calma. Não precisa ter pressa não. Não vale a pena ter pressa. Eu falo que não vale a pena ter pressa e eu fui na pressa. Que ótimo. Pelo menos tem um dragão aqui, que vai me ajudar. Eu ia precisar do dragão de qualquer forma, porque se eu não me engano, eu não lembro se um touro ou um boário dá para passar por aqui, dá para fazer isso aqui. Vou precisar disso daqui. Vamos para cá. Cuidado para não perder essa chave. E ela é uma porcaria para conseguir... Legal que ele fica preso ali. Tá, deixa eu jogar daqui, que aí eu consigo ir certinho nessa parte. Então vamos entrar nessa porta. E nessa porta, precisa ter o Wario Grande, porque senão... é nada. Tá, mas vamos aqui e... Vamos pegar o primeiro tesouro. Primeiro tesouro obtido. Tesouro A. Uma caneca, sei lá. É até aquele negócio de touros, sei lá, que ficam... Eu não sei como é que eu posso dizer. Mas, mas é estranho. Esqueci que eu não estou com um boário. Eu já apertei para poder dar investida, mas não tem como eu ir mais rápido assim. Aqui eu poderia ir sem precisar derrotar vocês. Mas eu vou derrotar aquele outro ali, só porque sim. Aqui eu poderia... Não, se eu não me engano, ali seria... Stand-Earth. Valeria a pena para mim. Ali eu não preciso de nada. Aqui eu preciso de acriar. Na verdade, se eu não me engano, aqui não tinha coração. Ou não? Estou confundindo. Não, estou confundindo. Aqui só o checkpoint. E o checkpoint eu não vou precisar. Eu tenho que também fazer o quanto antes as coisas daqui conseguir o máximo de vidas. Porque depois que eu conseguir a quantidade que eu quero de moedas... Aqui tem alguma coisa... Não, aqui só tem as moedas mesmo. Depois que eu conseguir a quantidade de moedas que eu quero, eu não vou mais precisar ter que usar a trapaça. Opa, esqueci. Esqueci que não tem isso aqui. Vai, com calma. Vai. E como eu falei também, essa fase, ela é diferente. Porque ela tem um final. Ela tem uma outra saída. Uma saída secreta. Não me engano ali. Não, não, não. Ali é outra coisa. Era na outra fase bem lá atrás. Vai te derrotar você. Aqui eu posso fazer dessa forma. E aqui era a saída. Mas agora tem essa outra saída. Seja derrotado só porque sim. E é essa outra saída daqui. Vamos jogar aqui. E vamos fazer aquele código para conseguirmos muitas moedas. Eu quero atingir logo o meu objetivo para parar de ter que ficar utilizando isso daqui. Ótimo. Vamos entrar. E fase finalizada. Eu não vou fazer essas coisas aqui também. Eu não acho que vale a pena esses bônus. E temos ali nossos bônus. Estamos com 5.990 e poucos. E liberou uma fase. Vamos para essa fase então. Aproveitar que estamos aqui. Essa aqui é só uma fase bônus. Não tem nada de tão... E precisa ter que utilizar o buário aqui. Porque o buário ele faz... Eu gosto de ficar aprendendo aqui. Ele faz isso aqui. E aí você consegue muito dinheiro. É um jeito de você conseguir muito dinheiro. Opa. Conseguir dinheiro. É um ótimo jeito. É. Mas ele fugiu ali. Você não me viu. Também deve ter aqui. Eu tenho a ver se tem... Tem. Todos eles aqui tem. É ótimo. Ele fugiu de mim antes. Mas devolva. Ele fugiu. O bom do Game Boy é que o Game Boy ele tem essa vantagem. Os inimigos eles respawnam. Tá bom. Ele fugiu. Tudo bem. Eu faço daqui. Ele volta. Importando mais com os corações em si. Os corações que eu preciso muito. Porque eles dão vida. Eu tô precisando de vida. Tá. Tá. Tudo bem. Eu vou deixar você ir. Mentira. Eu não vou deixar você sair com a minha moeda. Devolva. São 10. Que joga. E... Fazer novamente aquilo. Todos que der pra fazer isso. Eu vou fazendo. Eu quero o máximo. Quero o final perfeito. Então vamos fazer isso aqui. E... Ótimo. Passar pra cá. E vamos agora terminar esse daqui. 6 mil e pouco. Tem essa daqui que tem umas mudanças. Mas... São só uns bônus. Não tem nada de tão interessante ali. Bom, vamos. Opa. Na verdade não. É pra sair daqui. Eu não preciso fazer isso. Só apertar select pra sair do mundo. É mais prático. Aí você aperta select e ele já sai do mundo sem ter precisado apertar nada. É bem útil isso. Ok. Vamos fazer um monte... Tia Pot. Um monte... Bule de chá. Sei lá. Um monte... Alguma coisa. E obrigado. Você é muito gentil fazendo isso comigo. Aqui... Opa. Coração. Vou precisar do coração então. Deixa eu pegar aqui ele. E se eu não me engano é nessa fase aqui que eu vou precisar de um outro... Hum... Não. Eu vou precisar de um outro que eu acho que eu vou conseguir mais pra frente. Uau. Muita coisa. Eu fiquei literalmente preso entre as moedas. Que legal. O que tal bom é que aqui... Oh. Sabia que isso ia acontecer. Pra que eu voltei mesmo? São só moedas. Eu não preciso me preocupar com as moedas. Esqueceu? Tá preciso. Deixa eu ver... Aqui. Não é aqui. É nesse outro. Eu não vou conseguir. Pena. Eu vou prosseguir pra cá. Porque eu não vou conseguir ali. Depois eu volto e faço a área secreta que tem que fazer. Ou então eu posso... Ah. Não deu tempo. Como é que fala? Eu posso ser derrotado aqui. Porque ele facilita pra mim. Ele perde moedas, mas... Moedas? São só moedas. Jogo isso aqui aqui. Aqui sempre parece que tem alguma coisa. Mas não tem nada. Venha. Ele não veio. Ele perdeu. Mas ainda assim eu ganho a oportunidade aqui de fazer isso. O bom é que essas minas elas não causam dano. Opa. O pássaro ali de novo. Elas não causam dano. Então pra mim tá bem tranquilo. Sai. Sai daí. Sai. Não ouse fazer isso. Ah não. Aqui é o Buário. Não era o Buário que eu ia precisar daqui. Deixa eu passar andando. Porque... É né. Buário não vai ser útil aqui. Ele vai me atrapalhar mais do que ajudar. Talvez se eu não me engano tem alguma coisa aqui. Eu não tenho ou não. Não. Devo estar confundindo. Achando que tem algum bloco. Alguma coisa aqui. Mas não tem. Ah tem sim aqui. Achei que tava procurando. Finalmente. Agora eu tenho que ter cuidado. Não. Eu tô ferrado. Que é o Wario Jetpack. O Jet Wario. Como eu chamo. Eu não sei o nome deles. Eu nomeio todos eles. Tá. Aqui tem isso aqui. Eu vou deixar aqui. Porque sim. É bem útil. Checkpoint. Sempre bom marcar. Ótimo. Eu quero isso daqui. Opa. Obrigado hein. Que lindo. Derrota aí. Vai. Vamos voltar daqui. O bom é que. Eu posso fazer isso daqui. Desce. Vem aqui. Vamos voltar aqui. Ah não vai deixar. Ah mas tudo bem. Sobe. Eu vou fazer isso. Você querendo ou não. Buário. Não. Não é o buário que eu quero. Vem cá. Sima. Tem isso. Tem que apertar pra cima. As vezes eu esqueço. Tá vamos aqui. Deixa eu só ver o que que tem aqui. Tem um coração. Eu quero. É que eu esqueço que ali. Eu fico achando que aquilo dali tem alguma coisa. Mas não. Não tem nada ali não. Isso daqui é sem nada. Tá. Sobe rápido. Eu fico achando que eu fico achando que tem alguma coisa que isso aqui é parte que eu não consigo passar. Mas não. Eu consigo sim. Ah passa pra cá. Passa pra cá. Opa. Opa. Que pena. Opa. 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 Palma. Deixa eu passar em paz. Que eu queria passar pra aquela parte que é melhor pra mim. Tá bom. Tá bom. Vai. Se afasta de mim. Tá bom. Opa. Volta. Sobe. Isso. Tá. Agora eu tenho que ir dali de cima. Vamos aqui da ponta. Vamos. Fazendo até aqui. Vai. Isso. Porque aqui eu já consigo dar um skip na fase. Dá também pra conseguir muitas moedas. É bom. Se você estiver jogando de forma legítima. Tem como conseguir muitas moedas assim. Mas meu maior objetivo nem é esse. Meu maior objetivo é chegar aqui. O quanto antes. É ser um desvio de toda a fase. Porque essa fase. Fase de água já é chata por si só. Legal. Eu não consegui acertar ele. Ótimo. Bom. Pelo menos eu consegui chegar até aqui. Então fazer isso daqui. E vamos agora. Mudar isso daqui. 99. 999. Opa. Esqueci da moeda. Eu precisava. Então. Vamos aumentar mais um aqui. Que eu perdi um. E pronto. Finalizar a fase. Com um ario pequeno. O bom é que quando você finaliza a fase. O ario ele volta ao normal. Ele fica grande de novo. Tá. Mas vamos prosseguindo. E. Finalizada. Tá quase lá. Falta pra eu precisar parar de utilizar isso aqui. Não que eu vá parar de utilizar de vez. Hã. Ah. Sei lá. Tô brincando. Tá. Eu precisaria daqui. Sai. Eu precisaria daqui. O Jet Wario. Ele seria bom aqui. Ele iria me ajudar bastante. Tá. Isso aqui é água. Tava achando que isso aqui era areia. Sei lá. Por algum motivo. Tá. Vem. Vem. Pega. Isso. Tá. O Wario também ajuda. Vem. Ai. Eu achei que dava pra pegar ele pra ali. Entendo bem. Eu posso aceitar isso. O Wario Dragão. Tá bom, né? Eu que tenho. Vai Wario Dragão. Pelo menos o Wario Dragão elimina esse inimigo de uma vez por todas. Pra eu passar pra ali. Eu vou precisar. Vai. Isso. Era isso que eu precisava. Entra aqui. Tá. Agora essa parte aqui ela é chata. Que eu vou precisar. Primeiro deixa eu me livrar disso daqui. Porque não é nada bom ficar com essas coisas. Principalmente quando elas resolvem explodir. Vem pra cá. Vamos de novo pra cá. Pra esse lado. Sobe. Eu podia explodir aquilo dali. Mas não. A primeira coisa que eu quero fazer. Opa. Isso aqui. Isso é bom. Isso aqui é um checkpoint bom. Ele literalmente é um checkpoint bom. Porque ele tem logo um bloco ali pra me recuperar. Eu não preciso dessas moedas, mas... Por que não? Por que não? Só pra me perder o costume. O ruim dessas minas explosivas é que elas ficam quicando. Então elas têm risco de cair em você. É o maior chato isso. As coisas aqui são... Bônus que eu vou precisar. Preciso de vida, então... Óbvio que eu vou querer isso. A moeda eu não vou precisar não. Moeda literalmente só serve pra isso. Pra conseguir fazer o melhor final. E aí, Wario? Ah, eu quero moeda. Quero tudo. É, Wario. Legal. Consegui fazer certinho. Ele não me deu dano. Eu não sei se ele me dá dano. Contato ou algo assim. Calma. Calma. Espera. Vai com calma. Não precisa ter pressa. Vai. Não era pra você me acertar. Já que você me acertou. A gente tem alguma coisa aqui pra mim. Nada. Com o coração. Precisava do Jet Wario aqui. Ele é bom pra caramba nessa parte. Aqui não. E com o Jet Wario eu consigo controlar um pouquinho melhor. Vai. Isso. Boa. Pra cá com... Calma. Isso. Ótimo. Se eu bater embaixo dele eu consigo fazer as coisas. Boa. Conseguindo me recuperar um pouquinho. Um pouquinho só. Ótimo. Tem coração ali. Pera. Sai. Deixa eu... Deixa eu fazer as coisas aqui. Não. Você vai me atrapalhar. Vai mesmo me atrapalhar. Passei pra cá. Isso. Conseguiu o que? Pula pra cá pra cima. E vem até aqui. Isso. Esse é um dos finais. Agora como sempre. Nunca se esqueça. Vamos aumentar pra 999. O jogo ele é bem generoso. Mas como eu quero fazer o Perfect Final. Eu teria que ficar caçando na fase toda. Fazendo pra lá. Pra cá. Pra tudo. Então... Não dá muito certo isso. Ótimo. Vamos passar pra cá. Pronto. Quase. Falta pouco. Conseguimos liberar a passagem secreta. E... O mundo secreto foi liberado. Que eu faço em outra ocasião. Vamos então voltar pra esse mundo aqui. E fazer essa fase. Só que isso ficará pra o próximo vídeo. Eu poderia estar fazendo no próximo vídeo. Vamos fazer nesse vídeo mesmo. Eu tenho que ter cuidado com esse inimigo. Posso até ir por baixo. Por baixo vai me ajudar aqui. É ótimo isso. Tá. Pior que é. Isso que é falar. Pior que se eu tentar. Pra que não vai deixar. Como eu tô precisando disso daqui. Eu vou pegar isso daqui. E eu vou vazar. Tinha que conseguir cair certinho aqui. Se eu não me engano. São só moedas, né? Eu não lembro agora. São só moedas ou não. É... Não. Tem um coração ali. Tá. Tem uma coisa que eu quero. O bom é que os itens não desaparecem. Isso é bom. Opa. Vem. Vem. Pra cá. Isso. Agora eu passo por baixo. Tá. Passando por aqui por baixo. Dá pra ir tranquilamente. Se eu fizer dessa forma. Tá. Ali dá... Dá pra fazer até por isso aqui. Não. Não dá não. Tá mais aqui. É. Preciso pisar aqui primeiro. Isso. Que aí eu consigo desviar dele tranquilamente. Não. Acontece isso. Mas eu sabia que tinha aqui. Então... Pelo menos... Ele recupera tudo quando acontece isso. Essa é a vantagem, pelo menos. O ruim é que... Quando eu finalizo uma fase, ele... Faz eu começar desde onde eu parei. Ou melhor. Ele faz começar desde o início. E não desde onde eu parei. E é bom se fosse desde onde eu parei. Mas é, né? O jogo ser no jogo. Agora entra logo aqui. Antes que isso aqui exploda. Vamos pra esse lado. Com calma. Cautela. E sem preocupações. Por aqui. Aqui só vai ter moeda. Então não vou precisar. Aqui vai ter... Não vou precisar disso. Aqui tem coração. Eu quero. Por que será que eu quero? Não é? Aqui dá pra passar tranquilamente. Opa. Ele joga essas minas. O bom dessas minas é que elas não me acertam. Então... Em relação a isso, pelo menos eu posso ficar tranquilo. Eu só preciso fazer isso aqui. Chegar embaixo... Eita. Embaixo deles. Se eu chegar aqui embaixo dele... Isso. Fazer isso daqui. Fica mais tranquilo pra mim. Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo isso aqui. E... Sobe. O bom é que essa parte aqui de cima ela não me causa dano. Então é bem mais tranquilo pra mim. Eita. Calma. Tá. Tem só moeda. Só moeda. É... Melhor ir por baixo mesmo. Essa parte é melhor ir por baixo. Desce. Bem devagar. Devagar. Ele vai ficar me empurrando por uma direção, mas eu vou pra outra. Pra cima. Isso. Eu consigo derrotar ele aqui. Ele me causar problemas. Isso. Desce. Pode descer. Isso. Eu consigo passar aqui tranquilamente. Agora, essa parte aqui eu não preciso mais fazer daquele jeito. Então, posso simplesmente destruir vocês. Eu não preciso fazer, mas eu quero, obviamente, pegar aquele coração. Então, por razões óbvias, eu vou até ali. Agora, eu vou passar pra cá. E vamos finalizar. E vamos finalizar a fase. Mas, obviamente, temos que fazer o comando pra que possamos fazer em 100%. Finalizada. Esse vídeo já ficou um pouquinho maior, porque eu fiz a fase duas vezes. Bom, mas tudo bem. Fase finalizada. Vamos agora finalizar aqui. Tá quase terminando. Isso é ótimo. E podemos ir para a próxima fase. O que faremos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até lá.